Que barulho é esse? O que é isso? Que uma ideia brilhante! Oi! Alguém aí? O que aconteceu? Não aconteceu nada! Esse bicho deve estar com defeito! É! É! Já sei! Vou rodar mais uma vez! Quantas cores! Que arco-íris mais lindo! Tá quebrado, eu tenho certeza! Não aconteceu nada! Já sei! Eu vou rodar mais forte agora! Tchau! 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 Agora vai dar certo, é isso mesmo, não é? Ah, tô de certeza que esse brinquedo tá quebrado Não quero mais brincar Nada acontece Que dia mais louco é esse? Eu não tô entendendo nada Não, não é possível, eu acho melhor voltar pra casa Não, não Já foi muita aventura pra um dia só Não, 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 fotógrafos não existem Essa vai ser minha última vez Então eu não brinco mais Ué, o que será que isso quer dizer? Vem cá, vem cá Ele é amigo ele Não, 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 não Não, 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 não E agora sim Eu acho que ele já foi Agora eu vou continuar a ler o meu livro Eu acho que ele já foi Eu acho que ele já foi